Timor oan ida se se ajudante de acompanhar o Papa Francisco durante o Laurentolo e Timor. Equipa Avançada do Rússio Vaticano hala inspeção ba veículo Sira nebeato tutulam o Papa. No Equipa Sira do Rússio Vaticano, no Moçaresegurança Sira nebeato acompanha o Fossegurança ba pastoral Papa Francisco ou na Equipa Sira do Rússio Vaticano. No Nemos Equipa Avançada do Rússio Vaticano, no Moçaresegurança Sira, continua quedas ba Rússio Vaticano e a Igreja Catedral ou ensarra a recondição ba fatim pastoral no Moçaresegurança nefatin. Presidente de Comissão Atual, Ministro de Administração Estatal, Tomás Cabral Hatete, Equipa Avançada do Rússio Vaticano hala inspeção ba veículo Sira, no Moçaresegurança Catedral ne, tu ir dun e requisito Vaticano nean. Primeiro é a recondição, tem que preencher critério sirenean. Segundo é a recondição, também o Papa Simei René. A rende as condições, a sessão será ararã, a saída é que tem a ajuda também, a emamorá, o Feri Kocatua, a ser o padre e a madre, a ser se é, não é? Não é, não é? Não é o interesse, não é? Não é a mudança, não é? E tem poe para a cita sair, a saída é que a saída recomenda. Dia 2 de setembro, o Sira Maitan fala, ele é o Cusliu, significa que tem que montar o Tuir para ver a cara. Então, se a gente for a balão de gica, tem que arranjar, por exemplo, a casa de banho é para o caro limão. Se é o Conselho, então tem que buscar para montar fila vale e a mudança é que a gente for a balão de gica. Ministro Interior Francisco Guterres Atete, com a segurança com sua equipa conjunto, Pombo Mutin, preparado onde assegura a visita pastoral Papa Francisco durante Lorontolo e Timor-Leste. A equipe avançada do Rússio Vaticano continuará a inspeção para o Papa Francisco, visita, Hanesa, Fatin, Madre Almanian, e a Praia dos Coqueiros, Centro Convenções Dili, Aeroporto, Palácio Presidencial no Otacitolo. Equipo Cobertura, GEMEN.